agora é Cláudio Rezende, com notícias do Galo, já no sul do Brasil, e uma grande dúvida paira no ar, Rezendão. Quem será o companheiro de Hulk no ataque? Boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate Bola, sextou e a gente está aqui já em Porto Alegre, a Itatiaia chegando primeiro, amanhã, delegação do Atlético desembarca por aqui, mas a Rádio de Minas já marca presença na capital gaúcha pra acompanhar tudo desse jogo, importantíssimo pro Galo, pro Grêmio também, domingo, onze horas da manhã, na retomada da Arena do Grêmio, primeiro jogo na casa do Grêmio após as enchentes que atingiram a capital gaúcha e todo o Rio Grande do Sul, no início do ano, a gente acompanhava tudo também pela Itatiaia. Só pra gente situar o ouvinte, quem nos acompanha também no YouTube da Itatiaia, Cirilo, pra gente trazer o que o o gaúcho tá tendo que passar nesse momento em que o aeroporto internacional está fechado desde as enchentes. Nós, por exemplo, a equipe da Itatiaia, nós embarcamos em Florianópolis e tivemos que pegar a BR-101, que traz de Florianópolis até Porto Alegre, é uma rodovia muito boa, duplicada, mas são quase quinhentos quilômetros. E aí, uma duração aí de mais ou menos seis horas de trecho, muita gente tá tendo que fazer isso pra viajar, principalmente viagens internacionais. Quem sai aqui do sul do Brasil pra qualquer lugar tem que ir pro aeroporto mais próximo internacional, que é o de Florianópolis. O Atlético amanhã vai desembarcar aqui na base aérea de Canoas, que fica do lado de Porto Alegre, na grande Porto Alegre, aí tem uma tranquilidade, o voo fretado do Galo vai desembarcar aqui amanhã às quatro e quinze da tarde com os jogadores pra esse jogo. Inclusive, fica essa dúvida no ar, né? Quem que o Milito vai colocar no lugar do Paulinho? E só me lembrei aqui, Cirilo, que nesse trajeto a gente passou, por exemplo, numa cidade que se chama Santo Antônio da Patrulha, cidade do Rodrigo Caetano, que foi muitos anos aí diretor de futebol do Atlético, hoje diretor da CBF, da seleção brasileira. Bem perto aqui de Porto Alegre, a gente passou por lá. O Paulinho não joga, tá suspenso. E aí, que que faz o Milito, Cirilo? Sem o Paulinho? Ele tem as opções do Vargas, tem a opção também do Cadu e podemos dizer até o Davidson. O Davidson pra mim corre por fora, porque Davidson e Hulk, sinceramente, não vai ser essa dupla de ataque, né? O Davidson hoje é um reserva para o Hulk, jogador de área, jogador por uma característica diferente. Será que ele poderia fazer algo sem ser essas duas opções? Vargas ou Cadu? Adiantar o Bernard, colocar o Igor Gomes, que entrou, por exemplo, contra o São Paulo no meio de semana, colocar mais um volante, porque ele tem o Fausto Vera também à disposição, vai, vai ser a grande pergunta desse time do Galo, porque Cirilo, a gente já falava ontem na turma do bate-bola, o Galo enfrenta o Grêmio domingo, onze da manhã, depois só joga dia doze, tem data FIFA, o Galo tá precisando voltar a vencer no campeonato brasileiro, então não tem muito, muita dúvida com relação a ideia aí de poupar titulares, eu sinceramente não vejo nenhuma necessidade, só se algum jogador estiver muito próximo de ter uma lesão muscular, caso exames indicam isso, Cirilo. Sem dúvida, poupar não faz sentido com data FIFA vindo aí, a não ser com essa necessidade que você destacou. Edu, pergunta muito simples, quem joga do lado do Hulk no ataque domingo? Ô Cirilo, eu tô com o Cláudio, eu acho difícil ser o Davidson, porque um dos dois teria que entregar muito sem a bola, não é muita do Hulk, não é muita do Davidson, então pra apostar eu não apostaria no Davidson, você tem a possibilidade do Vargas, que talvez seja a mais tranquila que todo mundo pensa em primeiro lugar e outra, você traz o Fausto Vera de volta ao time, adianta Alan Franco e Bernard, coloca Hulk e Bernard, o Bernard jogando como meio atacante, tendo um meio de campo mais forte com Otávio, Vera e Alan Franco, mantendo Arana pela esquerda, o Scarpa pelo lado direito e sem mexer no sistema defensivo, com Sarávia, com Alonso que teve apenas Câmbia, o próprio Batalha, então fica essa dúvida, eu tô na dúvida entre Vargas e Bernard, se for o Vargas, uma mexida simples, sai Paulinho, entra Vargas, se for o Bernard, pode ter a possibilidade de entrar o Vera nesse time também, jogando com meio de campo com Otávio, Franco, Vera e o Bernard como meio atacante, como o Paulinho tem feito, baixa pra jogar como meio, encosta no atacante, tendo o Hulk como o comandante de ataque desse time lá em Porto Alegre. Convidar a galera que tá no YouTube a participar da Resenha também, tem intervalo interativo agora, cês calaria quem? Vargas, Cadu, colocaria o Davidson mesmo, bota o Bernard, enfim, opte, bora pro YouTube da Itatiaia, arroba Itatiaia Oficial, arroba Itatiaia Esporte, eu faria opção pelo Vargas, colocaria o Vargas pra jogar, mais simples, não tem que mexer em função, enfim, uma mudança que o Atlético teve, Edu, nesse jogo contra o São Paulo, foi até defensivamente, né, porque a gente falava sobre essa história de saída de três, enfim, dá pra dizer que foi um Atlético de linha de quatro? É, na verdade não foi defensivo, foi com a bola, né, porque defender o Atlético defende com a linha de quatro, mas tem um pouco de mudança defensiva, quando o Atlético tá com a bola e perde, quando você tá com a bola, o adversário recupera e você tá numa saída de três, cê tem um a menos na saída, então o adversário geralmente explora as costas do Arana ou as costas do Scarpa, porque o Sarava vira o terceiro zagueiro, então tem um pouco de de razão no que cê falou do da mudança defensiva, mas defendendo baixo com linha mais baixo, o Atlético já defende com o com a linha de quatro, a principal mudança foi com a bola, o Atlético saindo com essa linha de quatro, o Arana saindo pelo lado do campo como lateral, o Sarava a mesma coisa, tendo o Otávio à frente dessa primeira linha defensiva, às vezes o Alan Franco baixando pra pra dar esse suporte pro pro Otávio, então foi a mudança que fica essa interrogação, se o Milito mantém, por ser um jogo fora de casa, contra o Grêmio, um adversário direto ali na tabela do Campeonato Brasileiro, eu particularmente gostei da postura e acho que deveria repetir pra esse jogo, não precisa ser uma regra, mas é importante que o Atlético demonstre e tenha alternativas como ele demonstrou no Morumbi. Entendi. Hoje tivemos a oficialização do Alan Franco convocado pela seleção do Equador, vamos ter inclusive Brasil e Equador, em Curitiba, no Couto Pereira, então vamos ter o Brasil contra o Alan Franco, os outros convocados do Galo, Arana, pela seleção brasileira, também o Alonso e o Vargas, todos eles vão ser liberados após o jogo aqui contra o Grêmio. O Cirilo, um jogo pra doze mil torcedores, apenas dois setores da Arena do Grêmio serão liberados pra essa partida por conta do reinício mesmo aqui do estádio, só a arquibancada norte e arquibancada leste, essas duas arquibancadas, o anel inferior do estádio, inclusive a imprensa não vai poder usar cabines aqui, os elevadores não estão funcionando, geradores que vão gerar energia pra imprensa, pra áreas de jogo ali, a parte de zona mista, coletivas, ou seja, um pouco improvisado, mas teremos sim a volta da Arena do Grêmio domingo e lógico a Itatiaia estará presente lá, né Cirilo? Com certeza.